Bom, os voos de formação na Embraer, na verdade são os voos onde a gente mais fica ansioso em fazer porque é um voo diferente. É um voo que para nós significa muito porque é um voo feito para as famílias dos nossos colaboradores. Tem muito significado, representa o esforço de toda a empresa, de todos nós, na produção dos nossos produtos. Isso é quando a gente é o portfólio no ar de tudo que a Embraer faz todos os dias. O voo de formação, na verdade, ele começa no briefing. O briefing tem que ser bem detalhado, identificado corretamente a função de cada um, o que vai ser feito, as frequências, o que vai ser dito em cada fase do voo. E é fundamental uma comunicação clara e concisa, porque não pode ter dúvida. São diferentes tipos de aeronaves, pode ser defesa, comercial, executiva, cada um com essa especificidade, mas todas voando juntas, sintonizadas e na mesma direção. Esse voo de final de ano simboliza para nós e para as nossas famílias a capacidade de nos unirmos para superar os nossos desafios. Ele coroa um ano de conquistas e reforça os nossos corações que estamos prontos para o futuro que se aproxima. Legenda Adriana Zanotto